Se você quer um plano completo pra você, pra sua família, pra você ter segurança, Plano Amico. A Adriana aqui vai mostrar um pouquinho da infraestrutura que você encontra nos hospitais da Amico. Aliás, são hospitais próprios, né? Isso, são a rede própria com hospitais, com os médicos. E aqui a gente vai mostrar um dos quartos, tá? Que você encontra aqui no Hospital Indianópolis. Então, você realmente vai ter toda a infraestrutura, vem aqui desse lado, Adriana, da Amico, pra ficar tranquilo. 365 dias de internação, inclusive UTI. Eu tenho. Odontologia também tem? Tem. Parte de exames, como é que é? É, toda, exame simples, exames mais complexos, a Amico cobre todos os exames. Cobre, né? Sem limite. Tá certo. Além de ter hospitais próprios, você vai ter também toda a infraestrutura, mamãe, atenção, gestantes aqui, esse hospital Indianópolis, além de ter toda uma parte da gestação de alto risco, tem também a UTI neonatal, né? Isso, aqui é uma das mais modernas de São Paulo. E você tem um plano completo a Amico. São Paulo, Grande São Paulo e Brasil, cobertura completa e a infraestrutura pra você ficar tranquilo. E no mês de abril, tem uma promoção Amico pra você. A carência para consulta? É zero. É zero. Você pode ligar, tirar informações. Carência zero pra você em consultas e aproveita também a carência de outros planos, né? Isso. É só você ligar, tem uma dica bem legal pra você. E a infraestrutura do plano Amico de remoção, de hospitais próprios, a partir de quanto, Adriana? A partir de R$ 26,00. A partir de R$ 26,00. R$ 26,00. Gente, então pense em tudo isso, nesse conforto e na segurança de um plano completo. Amico, há 36 anos no mercado e pra maiores informações, você pode ligar para a Monique. Tem uma central de atendimento, você tira todas as dúvidas e, claro, faz um plano completo, né? Telefone pra informação 7081-4578 e 7082-4777. É Amico, ligue já.